Vida e Saúde já está de volta, hoje tivemos uma aula aqui em como lidar com as emoções dos adolescentes com o doutor César, doutora Suzane e chegou a hora de responder a sua dúvida, você de casa que participou, que quer saber como lidar melhor com o adolescente na sua casa, quer ajudar esse filho, esse sobrinho, esse neto, ou seja, quem for, é a sua hora de participar aqui com a gente. Doutor César, vamos ver aqui a nossa primeira interação, vamos colocar na tela, é da Verônica Galvão, ela é lá de Arthur Nogueira, está perguntando para a gente, por que adolescentes apresentam maiores índices de comportamentos de risco, como uso de drogas, por exemplo? Doutor César, a questão que fala, é rebelde, é assim mesmo, vai por esses caminhos, por que que adolescente tem esse comportamento? Tem que experimentar. A gente, bom, existe a questão de copiar, né, o outro, na sua patota, na sua ganguezinha ali, ah, o outro fuma, deixa eu ver como é que é fumar também, então tem a questão da imitação. Às vezes, uso o comportamento desse tipo, seja com droga ou com cigarro, coisa assim, porque copia também algum guru, vamos dizer assim, indivíduo, né, algum líder que admira. Mas muitas vezes é porque tem uma angústia, tem uma tristeza, tem uma dor que não sabe resolver. Então vai ter um, essa dor vai se manifestar, dependendo do perfil desse jovem, vai se manifestar de uma forma mais de introversão, de isolamento social, de ficar quieto, de chorar pelos cantos, né, de ficar cochilando de dia, não vai mais sair com os amigos, ou se é outro perfil, vai ser rebelde, vai peitar, vai enfrentar, vai ficar meio antissocial, né, então depende do perfil, mas é por causa dessa dor emocional, né, Suzana? Sim, tem muito a ver com angústia. Alguns casos mais graves, como o uso de drogas e vícios, tem uma tentativa de não enfrentamento das questões da adolescência, ou mesmo das questões da vida adulta. Agora, outras coisas, é uma tentativa de achar um caminho. Então as coisas mais graves, como o uso de drogas, aditivos, tem a ver com esse não enfrentamento da angústia. E os pais já tem que intervir nesse caso, né? Então a gente tem que pensar de que o sofrimento que o adolescente está manifestando é um alarme. Isso. É estar dizendo, né, sem falar com palavras, estou sofrendo, socorro. Poxa vida, olha só, espero ter te ajudado aí. Tem mais interação? A gente vai colocar daqui a pouco na tela. Enquanto isso, eu acho até legal para você que está aqui gostando de ouvir a doutora Suzane, a gente vai divulgar o e-mail dela também, que é Suzane Duarte, é Suzane com I, Suzane Duarte, arroba uol.com.br. Você que gostou aqui de ouvir os conselhos da doutora Suzane, pode mandar um e-mail lá, tirando dúvidas, né, doutora? Pode sim, pode sim. Com certeza, ela vai poder te ajudar. Vamos aqui para a nossa próxima interação, vamos ver quem está na tela. Isaura Lina. O que fazer quando o adolescente não quer estudar? Ele tem 12 anos. Ai, doutora Suzane, como ajudar essa mãe com esse adolescente? É, então, deve ter outras coisas que estão tomando o interesse dele. Ou muitas coisas que precisavam ter sido resolvidas em fases anteriores do desenvolvimento, podem ter ficado em aberto. Olha. Entendeu? Então, ele não está disponível para interagir com o meio, cumprir as tarefas, porque estudar é o quê? É te ensinar a ler o meio e procurar conhecimento para o seu uso pessoal. Se você não resolveu as suas questões internas, às vezes, você não fica disponível para estudar, ou você não tem nem interesse em estudar, entendeu? Ou você não vê que aquilo pode ser útil de alguma forma. Então, tem que ver o que está bloqueando esse interesse dele, o que está bloqueando a curiosidade dele. Muitas vezes, conflitos familiares, muitas vezes, segredos familiares. Sabe aquele assunto que você não pode contar? Porque está por perto. Ninguém quer falar disso, mas o adolescente sabe, ele só não pode falar sobre aquilo. É também importante essa mãe e esse pai observar e procurar saber, lembrar, ou pensar, ou investigar o que aconteceu nos anos anteriores de estudo dessa criança. Sofreu bullying na escola, é uma criança tímida, que ficou com tanta vergonha na escola e não conseguiu resolver essa timidez, e aí não quer mais para não passar essa vergonha de novo. Então, tem que investigar isso aí. Ou é uma criança que ficou mal acomodada porque a disciplina foi frouxa nos primeiros anos e os pais condescendiam com qualquer coisa que tinha que fazer. Ah, não quer fazer? Então, tá bom, vai lá, está aqui o celular e tal. Então, tem que observar o que é isso aí. Nossa, olha só, gente, espero ter te ajudado aí você também. A gente tem mais interação na tela, vamos ver quem está falando com a gente. É a Suzane. Tem um adolescente com 16 anos, filho maravilhoso, porém tem problemas com baixa autoestima. Como ajudá-lo? Doutora Suzane, eu acho que pode ser com você essa. Então, é justamente em 16 anos você está com todo esse processo de mudanças, de descobrir coisas novas, de saber o que você quer, entendeu? Tem dois aspectos que dificultam você saber o que você quer. Um deles é você ter tudo. Se você tem tudo, se foi sempre dado tudo para esse filho de forma que ele nunca sentisse falta de nada, nunca enfrentasse nenhuma frustração, ele não tem nem vontade para nada. Está tudo bem, estou acomodado aqui, entendeu? Por outro lado, a baixa autoestima também vem, aí como ele está muito acomodado, quando ele testa, tenta fazer alguma coisa, não dá certo, entendeu? Então, ele fica se sentindo mal, entendeu? E uma outra situação muito de baixa autoestima que pode vir das agressões familiares mesmo. Como que você falou com esse filho? O que você disse para ele? Como foi construída a auto percepção dele? Aí isso precisa ser trabalhado, cada caso pode ter uma causa diferente, é importante investigar, não é? É, e também, às vezes, a baixa autoestima, o baixo auto respeito do jovem, pode ser porque ele não teve uma nutrição de elogios verdadeiros, né? Então, às vezes, pode ter sido um pai muito rígido, que só olhava o que o jovem, a criança não conseguia fazer, mas não via o que ela conseguia fazer, né? Então, é importante, para corrigir isso aí, eu diria assim, observe o que esse jovem consegue fazer, sem ter que ser uma coisa super perfeita, ah, não consegue tirar 10 em todas as disciplinas da escola, mas consegue tirar 7 ou 8, 8,5, elogia, né? Se vai assistir um filme no fim de semana, comendo pipoca com suco, usa 5 copos e 2 tigelas de pipoca, e só pega 2 copos, bota na pia, e outra, e larga tudo lá, que legal, você conseguiu botar dentro da pia. Então, tente procurar aquilo que o jovem consegue fazer, e que é legal, e que foi bom, arrumou a cama, mas esqueceu o travesseiro, mas arrumou a cama, né? Então, elogia. Não se apegar só no que deu errado. É, porque aí o jovem começa a sentir que, ah, então eu consigo fazer coisa legal, né? E esse pai e essa mãe, que às vezes são negligentes, ou às vezes pode ser bons pais, né? Mas que não conseguem ter essa valorização desse filho, esse filho vai interpretar, é como se ele pensasse assim, bom, se meu pai e minha mãe não dão muita atenção para mim, então é porque eu não sou nada, né? Então, cuidado com isso. Eu queria só colocar, eu sei que pode ter passado o horário, mas é importante você olhar que hoje em dia, as identificações que a gente tem é com a rede social, e lá tudo é perfeito. Então, se ele está sentindo muita baixa autoestima, eu acho que uma dica que eu posso dar para você é que incentiva ele a ter interações reais, para que ele possa ter, de certa forma, uma referência real de quem ele é, porque na vida prática as coisas são menos perfeitas. Agora, se a sua interação maior é na rede social, aí você se sente desse tamanhinho, né? É difícil, né? Nossa, eu quero aqui agradecer, porque está chegando tanta interação, tanta interação, o pessoal tem gostado demais de você aqui, Suzane, o doutor César, que já é queridinho do pessoal de casa, então a gente quer agradecer a você que tem participado aqui no programa, e aproveitar para te oferecer uma oportunidade de pedir gratuitamente esse Guia de Estudos Sentimentos. Aqui tem temas muito importantes que com certeza podem te ajudar a resolver conflitos familiares, até questões com seus filhos, também os adolescentes, tem temas sobre depressão, ansiedade, traumas, várias questões importantes que precisam ser resolvidas, e esse aqui pode ser um guia para te ajudar. Como eu faço para ter esse material? É de graça mesmo? É de graça. Você tem que ligar para cá, o nosso número é 12-21-27-31-21, ou você pode pedir pelo WhatsApp também, o nosso número é 12-982-44-4449. Os correios enviam de forma gratuita para a sua casa, só para encher os dados certinhos, que você vai ter acesso a esse material. Quero deixar aqui mais uma vez o e-mail da doutora Suzane Duarte, é arroba doutora Suzane, não, doutora Suzane Duarte, vou deixar o e-mail dela, é suzaneduarte.com.br e o do doutor César, que eu misturei aqui, doutor, é doutorcesar.com, no caso do doutor é o site. Lá no site do doutor tem muitos conteúdos que podem te ajudar, e como eu disse, a doutora Suzane também se colocou à disposição para talvez responder aí sua dúvida, se você tiver algum questionamento. Eu queria deixar aqui um recado para o papai, que talvez 95% está assistindo, é o pai, a mãe, o tio, a tia, a avô, a avó. Olha só, perdoe a você mesmo pelos erros que você teve com seus filhos, e a partir de agora, procure mudar, melhorar, faça o melhor que você puder para passar esse afeto para essas crianças e para esses jovens aí. Legal, doutora, muito obrigada pela sua participação, espero ter você aqui numa próxima também, acho que a Teru vai adorar te conhecer também, viu? Muito obrigada. Doutor César, mais uma vez obrigada, lembrando o pessoal de casa que sexta-feira tem claramente de novo com o doutor César, e ele volta ao vivo na próxima quarta-feira com mais conteúdos para vocês. É boa quarta-feira, né? Saúde mental faz bem para todos nós aprender mais um pouquinho. Mais uma vez, obrigada. E amanhã tem mais Vida e Saúde, a gente espera você, viu? Um abraço, até amanhã. E amanhã tem mais Vida e Saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí